Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um provador da promoção das lojas Renner, espero que vocês gostem. Vestidinho azul, lindo, comprimento midi, todo no decote V, mas não tão aprofundado, né, tão aberto. Essas manguinhas sino, detalhe em recorte vazado, com uma argola no centro, abaixo do busto. Lindo, 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 caimento bacana, tá em viscolhinho, achei bacana também a questão da estampa ser somente na barra. Fendas nas laterais, estou usando tamanho PP, tá custando R$179,90 da marca Marfino, tá em viscolhinho, e tem um fechamento de zíper invisível na lateral. Tem forro no busto, achei que ele não ficou transparente e nem marcando. E já começo lembrando que as minhas medidas, junto com o link de cada peça no site, junto com o cupom de desconto, estão na descrição do vídeo, e vou deixar também fixado nos comentários. Macaquinho, modelo mais pantacour, tá todo em viscolhinho também, na estampa, em xadrez, e tá num tonzinho beige areia, bem clarinho. Gostei muito, vestiu super bem, caimento bacana, todo num botãozinho, acompanha esse cinto, ele é forrado, tem essas alças mais largas. E tá num modelinho, gente, que dá até pra usar com uma blusinha por baixo. Bolsinhos, facas, ele desce mais solto, mas no busto é mais justo, estou usando tamanho PP, tá custando R$199,90 da marca Marfino. Na calça, ele não tem forro, então é levemente transparente, tá? É uma peça atemporal, tanto na cor como no modelo, então dá pra usar assim pra vida. Combina também com diversas ocasiões, de um almoço, um jantar, um cinema, com tênis, rasteira, salto. Um look bem despojado, que eu também amei, que é a blusinha, tá num estilo mais básica e ao mesmo tempo com detalhes, né? Tem essa costura mais larga na barra da manga, um decote V, uns botõezinhos dourado. Ela fica mais soltinha, tá em linho, e o shortinho tá em viscolhinho, cintura super alta, modelo mais bermuda também, tem esse cintinho, achei super fofo. Barrinha dobrada, look perfeito para o verão. Blusa, estou usando tamanho PP, tá custando R$59,90 da marca Cortelli. Shortinho, também é da Cortelli, tô usando tamanho 36, tá custando R$79,90. Meninas, deixem nos comentários qual foi a peça, o look que mais gostou. Comentem também, dizendo o que vocês estão achando das liquidações das lojas esse ano, se tá compensando, o que vocês acham. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, fico muito feliz quando vocês comentam, dando alguma sugestão também. Continuei com a blusa, coloquei agora com uma calça jeans, ela tem uma modelagem mais reta. A lavagem dela tá linda, vestimenta, caimento bacana, gostei muito. Gostei do preço também, tá custando R$99,90, tô usando tamanho 36, é da Blue Steel. Barrinha desfeita, ela tem alguns detalhes empuídos também. Gostei muito, achei bem despojada, gostei principalmente da blusinha, ela vai ficar bacana do trabalho. Há um momento de lazer também. A modelagem da calça é mais soltinha, sabe? Mais folgadinha mesmo. Vestido listrado, longo, foi um dos meus favoritos. Ele tá num comprimento mais pra longuete, na verdade. Mídia longuete. Tem esse decote diferenciado em amarração no pescoço, busto todo forrado, franzidinho no centro. Tanto dá pra usar com a amarração, como tomara que caia. Ele desce mais solto, tem uma maria. Agora, na saia, ele não tem forro, então fica transparente. Teria que usar com uma lingerie, uma calcinha, tom da pele. Tá num tecido de algodão, achei bacana que as listras é embordado. Estou usando também o PP, tá custando R$159,90, da marca Marfino. Eu, particularmente, usaria ele com rasteira, mas com certeza fica bacana com saltinho e papete. Mais um vestido longuete, agora em branco, em lese, lindo também. É uma opção que dá pra um aniversário, uma ocasião mais especial. Tá com decote V, tá todo forrado até a saia, tem um busto mais marcado. Gente, eu gosto da lese, porque ela tem um toque, dá um toque, né, um ar mais delicado, mais meigo pra mulher, sabe, feminino, até mesmo romântico. Ele desce mais solto, com duas marias, então tem um caimento bonito, um movimento diferente. Muito fresquinho, confortável, leve. Estou usando também o PP, tá custando R$159,90, da marca Marfino. É uma lese em tecido plano, de algodão, super confortável também, macio. Nada quente, nas costas tem um fechamento de zíper. Usaria com acessórios nude, metalizados, coloridos. Esse vestidinho também, viu, dá pra usar também com diversos acessórios. Achei diferente o modelo dele, que tem um estilo mais camisa, regata, agolinha, os botõezinhos. Eu achei ele super fofo, tá em viscolhinho. Desce com esse detalhe, amarração na cintura, pra dar aquela cinturada, bolsinhos. É uma coisa que eu amo em vestido, acho diferente, é bolsos. E a saia desce mais solta, com mais tecido, com caimento bonito. Também bem fresquinho, super confortável. Estou usando o tamanho PP, tá custando R$159,90, da marca Marfino. E ele tá num tom de rosa muito bonito. E é um modelo de vestido que eu usaria pra ir de um almoço a uma missa também. E vai ficar lindo com tênis. E pra finalizar, um vestido que eu acho, assim, a cara do verão, todo em tricô. Todo ajustado, desenhando o corpo. Achei ele lindo. Ele é mais fechado também, tem esses detalhes de viés branco. E tem um caimento bacana, todo listrado, em laranja com off. Gente, lindo! O forro dele vai até a altura do joelho. Muito confortável, acredito que esteja em algodão, sabe? Fio de algodão. Estou usando o tamanho PP, tá custando R$159,90, da marca Marfino. E ele estica bastante. Vai ficar lindo com rasteira. Eu usaria com papete também. E por aqui encerro mais um provador Renner. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrita. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.